Bom dia, meu povo. Bom, porque é sábado, um dia antes do dia dos pais, domingo agora, amanhã é dia dos pais. Eu não conto isso aqui pra vocês, mas eu não comemorava dia dos pais há muitos anos, comemorava muito com meu avô, como meu avô faleceu, tem 16 anos, não é uma data que eu comemoro. O ano passado eu passei na casa dos pais do meu namorado, né, com meu sogro lá, foi bem legal, e esse ano a gente vai passar lá de novo. Então eu tô indo ao shopping, tô indo ao shopping pra comprar um presente pra ele, dessa vez. Não passei o dia das mães lá, porque estávamos passando por situações cabulosas, então dessa vez eu vou passar o dia dos pais lá e vou comprar um presente pra ele, vamos lá. Eu tenho que olhar umas coisas no shopping também, mas eu pretendo não gastar dinheiro. Vai ser difícil? Vai. Mas é uma coisa que eu pretendo não gastar dinheiro. Então bora, eu vou cedo, por quê? Não quero pegar o shopping cheio. Tenho que voltar pra dar um jeito nessa casa, dar um jeito nessas unhas, enfim. Vou mostrar lá pra vocês as lojas que eu passar, o que eu vou olhar, né, vocês vão acompanhar comigo. Então bora lá. Ah, já deixa o curtir, não esquece, e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Bora pro shopping. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom, cheguei do shopping. Nossa, gente, tá difícil, preciso voltar pra dieta pra ontem. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, mas assim, é... O que eu realmente tinha que ter comprado era só o presente do meu sogro, né, comprei, graças a Deus, que é uma camisa e... Aí eu passei na Líder porque eu precisava de um sapatinho preto, é, porque eu tenho um tênizinho que o Thiago me deu preto que eu amo, mas assim, eu precisava de um sapato preto, tipo sapatilha, sabe? Tá? Comprei lá na Líder. Eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês, peraí que eu vou organizar aqui. Aquele sapatinho que eu mostrei pra vocês, mais esse aqui, ó, tá? Tava muito sem rasteira, é, sapatinho assim baixinho, e eu precisava, porque pra trabalhar em campeonato, só sapato preto. E pra sair também de emergência, tava difícil. E olha isso aqui, gente, 30 reais cada um. Paguei 30 nesse e 30 no outro. Mara, né? Isso aqui é um presentinho pra uma amiga que ganhou neném. É, eu comprei maiorzinho porque nós tamo no inverno, né, gente? E até ela crescer, vamos dizer assim, verão, já vai dar pra ela usar, né? É, esse aqui foi baratinho, 20 reais. Esse aqui foi da Líder. E aí, passei na abençoada, né? Vamos lá. Por incrível que pareça, eu me contive bem. Lencinhos umedecidos, porque lá é sempre mais baratinho. Esse aqui com 90, é 10 reais, gente. Nossa, muito bom. E eu tenho ele sempre no banheiro. Então, o meu tá acabando, comprei esse. Creme de pentear. Eu até comprei um nas compras da semana, mas não curti. Então, esse aqui não tem erro, né? Violete Vênus. Eu usava muito uma da Bic, gente. Mas essa aqui não tem igual, tá? Absorvente. Comprei pinça, porque as duas pinças que eu tinha aqui em casa estragou. E aí, comprei essa baratinha aqui. E cotonetes. Foi isso, lá nas redes. E passei na lojinha de make de 10 reais. Na lojinha de makes, eu tava precisando muito de um corretivo. Tava muito atrás desse aqui, não achava. Testei lá, e a minha cor, teoricamente, é o 30. Tudo 10 reais, tá, gente? Então, peguei esse. Duas máscaras de cílio, porque eu sou a louca das máscaras de cílio. Adoro. E essa aqui é as que tem as hastezinhas que eu mais gosto, né? E comprei esse aqui, que é um presente. Vou dar amanhã. É um lip tint. Eu não gosto muito de lip tint. Mas como ela é criança, pra ela é bom. E essa paletinha de sombras aqui. Acho que ela vai gostar. E foi isso, gente. Minhas compras. Não era pra ter comprado isso tudo, né? Mas, é a vida. Mas os sapatinhos eram uma coisa que eu tinha até olhado. Fui olhar na Marisa, mas não curti os preços lá. Fui olhar na C&A também, mas também não curti. E lá na Líder sempre tem sapatinhos assim, mais baratinhos. Acho que foi uma boa compra, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o like. É muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também. E bora pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.